E aí pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, pode ser o contrário também, feliz dia dos pais aí, hoje é segunda-feira, atrasadinho, mas o importante é a gente desejar aí feliz dia dos pais aí pra todos, tá bom? Então vamos aqui pessoal, pra mais um vídeozinho, quero que seja rápido, espero que seja rápido, não vou me prolongar muito aqui, porque aqui pessoal é uma, não é um, vou passar mais uma dica, só mais uma dica mesmo, não vou dar aqui, não é aula, não é nada não, até mesmo que eu não sou professor pessoal, não me chamem de professor que eu não sou professor não, tá bom? Só sou um técnico aí profissional da área há um tempo, tá? Então pessoal, vamos lá, pra vocês que gostam aí de vídeozinho de Xbox, geralmente eu não tô colocando tantos, porque nem, nem, nem é relevante colocar, porque já tem muitos aí, mas aqui, nesse caso aqui pessoal, que eu achei, é um caso isolado, tá bom? Um caso mais isolado, então a gente procura colocar pra poder tentar ajudar aí o pessoal aí que talvez tenha com o mesmo problema, tá? Porque aqui é um probleminha meio, meio complicado, mas um problema complicado que com análise a gente consegue chegar ao resultado, ao conserto, ao resultado, né? É um resultado bom, tá bom? Então vou passar aqui pra vocês. Tá, achei o café aqui, vou posicionar aqui, e aqui pessoal, esse Xbox aqui chegou pra mim fazer umas GH, certo? Ele fazendo estrava, tá original ainda, tá? Um cliente deixou parado bastante tempo, acho que mais de anos aí, por aí, tava muito cheio de poeira, vou até deixar uma imagem aí, vou dar uma, tipo uma parada no vídeo, vai ficar a imagem aí na frente aí pra vocês verem como que tava a situação dessa placa aqui, tá? Agora tá mais limpinho, já andei fazendo alguns, já andei realizando alguns testes pra poder corrigir esse defeito, tá? Mas aí vocês tem noção de como que tava a placa, beleza? Então pessoal, continuando, certo? O cliente trouxe pra mim, a placa com o videogame, na verdade, ligando, certo? Dando luz vermelha, tudo bem, até aí tudo bem. Chegou pra mim, eu fui fazer as análises, liguei, o videogame funcionou de boa, certo? Pouco tempo ele deu a luz vermelha, tá certo? Verifiquei o código de erro, 0031, certo? 0031, beleza. E o 0031, a gente fazendo análise, geralmente, a gente encontra o erro 0031, com esses PWMs aqui. Nesses PWM não, nessa área desse PWM aqui, dessa fonte aqui, certo? Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto, aqui vai pegar. Então, deixa eu mostrar ali, que eu já tô com o meu micrófono. Vamos continuando aqui, que eu apertei aqui o botão de desligar aqui o telefone, sem querer, tá? Então, já como eu tô com o meu microscópio ali, eu vou só posicionar a câmera aqui, vou deixar pra vocês verem ali no microscópio, na tela do monitor, que é melhor, tá? Ali, certo? Deixa eu só posicionar direito. Beleza, aí eu acho que aqui vai ficar melhor, tá? Então, nesse PWM aqui, pessoal, ó, certo? Esse ADPzinho aqui é o 1877, tá bom? Vocês podem notar aí, ó, que isso aqui, a saudinha já tá um pouco mais nova, e aqui também a NAND, porque tava muito escuro aí os terminais da NAND, certo? Esses pés da NAND aí, eu fiz umas conferências aí dessas trilhas todas, não tem nenhuma rompida, tá? Também andei raspando aqui, ó. Aqui, desculpa, aqui também, pessoal, perto do processador andei raspando muito, mas vamos lá. Eu removi todos esses componentes aqui e testei, pessoal, certo? Dessa área aqui, todos eles, removi o capacitor, talquei, removi todos aqui, refiz essa salda, como vocês podem ver, os pontinhos aí já estão, né? O estonho mais brilhoso. Testei cada componente, não achei nenhum alterado, voltei todos por lugar. Como tava muito oxidado, os pés aqui desse PWM, desse ADP, então, provavelmente era isso que tava causando o erro 0031 e a luz vermelha, tá bom? Continuando, depois que eu fiz isso, resolvi o problema da luz vermelha, o aparelho começou a ligar, de boa, normal, eu liguei, joguei, coloquei o HD aqui, joguei, jogava bastante tempo, durante mais ou menos 40 minutos, você podia jogar o tempo que for, certo? Enquanto você não desligasse, tava de boa, tava beleza. Mas o que era que tava acontecendo, pessoal? Quando eu desligava, quando eu desliguei a primeira vez, fui lá no menu, coloquei pra desligar, ele deu a luz vermelha, antes de desligar, e deu o código de erro 002, ou seja, do 031, 0031, passou pro 0002, certo? Então, a gente conseguiu resolver o problema do 031, só aqui, fazendo a ressalda aqui nesse PWM. O 002, pessoal, certo? Quando apresentou, eu desliguei normal, ele ficou com a luz vermelha, aí liguei de novo, e funcionou o aparelho, certo? Funcionava de boa, você colocava o jogo, jogava de boa, sem nenhum problema. Quando você ia desligar, às vezes, ele não desligava completamente, ele ficava com a luz verde piscando, como se tivesse ali em modo de espera. Eu fui na configuração, olhei, não tinha modo de espera, não tinha nada ativado, nem nada desse tipo, mas ele ficava como se tivesse modo de espera, tá? E depois dava a luz vermelha, e consequentemente, o erro 002. 0002. Beleza, tá aí, tudo bem. O erro 002, pessoal, geralmente está relacionado, aqui, à área de alimentação do processador, né? Na verdade, são duas áreas. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, pro processador, pra mostrar pra vocês. Mostra por aqui mesmo, ó, tá? Vou tentar aqui, ó. Aí, então, pessoal, aqui a gente tem, ó, a sequência de capacitores, que eu já removi, né? Tirei do lugar pra testar. Estão ali, ó, tá bom? E também os da fonte, ó, da entrada aqui, ó. Na verdade, na fonte primária aqui, certo? Pastores aqui que trabalham em stand-by e em power-on, tá? Removir esse PWMzinho aqui também, pessoal, ó. Tá fora do lugar, certo? Porque também essa parte aqui estava bastante oxidada, tá bom? Essas trilhas aqui, raspadinhas aqui em volta do processador, eu tive que raspar, porque ele estava com oxidação em cima, e a gente tinha que fazer o teste pra ver se tinha alguma rompida. Não consegui achar nenhuma rompida. É... Também não tem oxidação aqui, nem nas memórias que estejam gerando qualquer outro problema, tá? Isso aqui eu vou cobrir com UV, a proteger as trilhas pra não oxidar mais rápido, tá bom? Mas isso aqui já não tem nem problema pra essa parte aqui, então não interessa essa parte aqui por enquanto pra gente. Então, o que eu quero passar pra vocês? Com o erro 0031, a gente... Eu consegui resolver só fazendo a... Tirei tudo, removi a solda velha, coloquei solda nova, testei os componentes, tudo ok, voltei todos pro lugar, resolveu o problema do erro 0031. O erro 002 está relacionado aqui, né? A área de chaveamento aqui desses MOSFETs, com os dois CIzinhos reguladores, chaveadores que a gente fica controlando os MOSFETs, tá? E o PWM aqui também, pessoal, certo? O que é que acontece? Eu já peguei o 002, com um CI desse aqui, chaveador, né? Com um CI ruim. Então, com dois CI ruins, aí não fazia o chaveamento dos MOSFETs, das duas fases aqui, ó. São duas fases, certo? A gente já consegue ver por aqui, ó. Tem uma fase mais larga e tem uma fase mais estreita aqui. Fase do processador e provavelmente fase da GPU aqui. A GPU do XFX, uma coisa assim, certo? Gráfico, né? Gráfico de vídeo e o processamento do processador. E pra cá a gente já tem outra fonte aqui também. E aí, pessoal, antes de o pessoal vir arrancar a memória, arrancar o processador e fazer isso aí sem necessidade, eu vim medir aqui. Eu medi aqui, em volta aqui do PWM, pessoal, todos esses componentes aqui também, certo? Não achei nada alterado. Tudo batendo com as medições que é pra bater, certo? Nada alterado. Testei aqui alguns MOSFETs, também nenhum aberto, né? Retirei os dois CEs, os dois controladores daqui e o daqui, né? Se eu não me engano, qual é a referência deles. Vamos pegar aqui, se eu não me engano, é um 42, 43, 20. É um... Deixa eu ver aqui, pessoal, que tá meio sujo de fluxo. Deixa eu botar aqui no microscópio. É um 34, 20, pessoal, certo? Só tem 34, 20 nele. Beleza? Removi os dois, tá? Aí... Pra fazer testes... O correto, pessoal, vai fazer teste com outro no lugar. Outro bom, certo? Mas eles não estão ruins, tá? E mesmo assim, era estranho por quê, pessoal? O videogame liga normal, certo? Liga. Funciona de boa. Você consegue jogar tudo. Joga o tempo que for necessário. Quando você vai desligar, às vezes ele dá luz vermelha com erro 002, tá? E às vezes, quando você desliga, que você vai lá no menu, bota pra desligar, ele apaga a luz verde, mas o cooler fica girando e ele fica ligado, certo? E como se estivesse em modo de espera, tá? Fica dando umas piscadinhas verde, com o LED verde aqui, tá? E aí, com o tempo, ele vai dar o erro 002. Só que se você tirou da tomada, ligou de novo, ele vai funcionar de boa, sem nenhum problema. Você jura que não tem nenhum problema. Aí acontece isso. Tava acontecendo isso, certo? Fiz as aferições, tudo ok, e não encontrei nada. de CI ruim, tá bom? Não encontrei nenhum ruim, certo? Todos os MOSFETs aqui estão ok. Retirei os dois CI pra fazer teste e não encontrei nada ruim, tá? Vou voltar pro lugar. E é o seguinte, pessoal, que eu quero mostrar pra vocês. Presta atenção que nem toda vez é a mesma coisa, tá? Como eu falei pra vocês, eu já peguei com esses dois reguladores ruim, esses dois CI ruim, os chaveadores, MOSFET ruim e o 002, certo? E aí dá curta aqui na fase aqui dos 12 volts e não liga mesmo pra o R002. Você pega aqui, mediu aqui, se tiver curto por aqui, vai dar esse erro. Pode ser capacitor também, pode ser também aqui, pessoal, na parte de baixo aqui. Essa daqui, ela tem quatro resistores aqui, dois R2. Esses aqui, ó, são pretos, ó, não tem a referência em cima, certo? Então você pode pegar se basear de outra placa, que são os mesmos, tá bom? 2R2. Às vezes um abre, mas preste atenção. Caso um resistor desse aqui, ele abra, tá? Muito provavelmente tem problema nesse, nesse circuito aqui, certo? Você não pode simplesmente o resistor abrir e você colocar outro lugar, não. Nunca faça isso não, tá bom? Sempre verifique primeiro se tem mais algum problema pra você não complicar mais aí o, a placa do aparelho, tá bom? Sempre faça isso. Entendeu? E aí, pessoal, nesse caso aqui, que o aparelho funciona, certo? O aparelho funciona de boa, com o tempo que ele vai, que você vai desligar, que ele fazia isso, foi que eu achei um único capacitor da linha de alimentação aqui do processador dentro dos parâmetros, dentro do, da tolerância, na verdade, certo? Que eu considero, pra mim, pessoal, 5%, certo? Tá acima de 5%, tá acima ou abaixo de 5%, eu já substituo logo os capacitores aqui, porque capacitor, pessoal, bota uma coisa na cabeça pra vocês, não dura pra sempre, tá bom? E o que é que acontece, pessoal? Ele dá o problema justamente quando os capacitores começam a aquecer, certo? Quando tá aquecendo, você vai desligar, parece que a frequência, alguma coisa do tipo, entra em colapse e apresenta esse defeito, certo? Todos esses aqui são quantos? São 6, são 5, são 6, 5, estão fora da capacitância, estão com SR alta, certo? Mas eu creio que nem seja esses aqui não, pessoal, de 820 por 2.5. O que eu mais peguei aqui, tem a capacitância mais fora, assim, dos padrões, vamos ver esses dois aqui, mas eles estão com a variação, pessoal, tem hora que você mede, ele dá as medições praticamente corretas, tem hora que você mede e não dá corretamente, tá? Principalmente quando eu aciono, quando eu coloco um pouco de calor nele, tá? Então, vou só medir aqui pra ver se a gente pega aqui de novo, que esses aqui são os da entrada, pessoal, certo? Os lados da entrada estão relacionados justamente com a alimentação aqui desses MOSFETs, ligado direto à alimentação do processador, certo? Aqui, esse aqui, já deu aqui, veloz 1.2, capacidade 483UF, SSR0, beleza? Tá ok, certo? Dentro dos parâmetros, bonitinho, vamos medir aqui o outro, estou medindo aqui pra vocês pegarem na prática, tá? Vou medir aqui esse de novo, esse outro, agora um milímetro, não me recordo se esses são os que estão bons e esses de cima são os que estão que apresentaram diferença, tá? Mas eu vou fazer aqui, olha lá, 470SR0, beleza, capacitor de 470UF, geralmente a SR dele tem que estar ali 0.33, tá bom, pessoal? 0.33, abaixo de 1, eu creio que seja, deu pra utilizar. mas como eu falei pra vocês, pra mim, a tolerância de capacitor é 5%, pra mim, se tiver diferente disso, eu já substituo logo, tá? Então, vamos aqui medir os outros dois, vamos aguardar aí a medição, tá? Não queria que o vídeo ficasse longo, mas eu preciso passar pra vocês. Ó, 478SR0, beleza. Se eu não me engano, pessoal, esses de baixo aqui eram os que estão apresentando diferença, tá? Deixa eu desligar aqui e vou ligar de novo. Porque tem horas que você vai medir, tem horas não, quando você joga um pouco de calor neles, eles endoidam a referência e a SR sobe muito. Certo? Ó, esse aqui no caso, é um deles, ó. Deixa eu fofocar aqui. Nós temos ali a capacidade de 477UF, né? Velhoz ali, 0.9, beleza, tudo tranquilo. Mas olha a SR desse capacitor, 2.2. Um capacitor de 470, se você pegar a tabela aí, ele tem que dar 0. alguma coisa de SR. Então, são esses dois aqui, ó. Certo? Esse outro aqui não apresentou agora de novo. Certo? Posso fazer melhor? Posso pegar aqui o capacímetro. Só que aqui no capacímetro, a gente não tem tanta informação que nem no multiteste, certo? O multiteste ali dá mais informação pra gente. Principalmente sobre a SR, tá bom? Porque se a gente for medir só a capacitância, a capacitância lá tá legal, ó. 490 ali. Diferença de 20. Mais ou menos 20 ali, né? Então, pessoal, o capacitor de 470 e o F, se a gente pegar uma tolerância de 10%, né? Vamos botar 10% aqui pra ficar um negócio mais redondo, tá? Daria o quê? 47 o F de diferença se fosse 10%, certo? Como eu troco com 5% de tolerância, esse aqui tá no limite, esse aqui tá com a SR super alta, certo? Que é o que pode, pessoal, com o funcionamento do aparelho, tá causando esse defeito. Até mesmo porque eu já falei pra vocês que eu não encontrei moçote aberto em nada pra 002, tá bom? Pro erro 002. Pode ser que seja também o PWM, né? O PWM também estava muito oxidado e ele pode fazer isso aqui. Deixa eu ver se vai focar. Epa, foca a câmera. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Não tá focando. Foi que deu aqui, pessoal, que não tá focando. Aí é que eu coloquei o foco. Vem aqui, pessoal, deixa eu colocar. Pronto, vamos lá. Continuando aqui. Pode ser também é... oxidação nesse PWM, o próprio PWM ruim, né? Ele pode também fazer isso. Só que se ele tiver realmente ruim, pessoal, ele não vai chegar a funcionar. E se ele tiver com oxidação, assim que você ligar também, ele já vai apresentar o problema, certo? Ele já vai apresentar o defeito, tá? Assim que você liga, ele já dá a luz vermelha e você vai conferir o código secundário. Ele vai dar lá 0002, certo? aqui não. Aqui o videogame chega a funcionar. O que me leva, pessoal, a crer, né? O que me leva a crer que... Pode ser que não seja os PWM, nem o suete, e sim capacitou com baixa capacidade, ou então com a SR aí já alta. Um exemplo desse aqui, que já está com a SR de 2.2 ohms, certo? E aí... Bom, pessoal, aí vamos focar aqui, não sei se vai dar certo, aí 470 por 16, beleza. 470 UF por 16 volts. Se a gente pegar a tabelinha rapidão aqui, ó. 470 por 16. A SR dele, pessoal, tem que dar 0.35, certo? 1.2 R, já é uma SR aí que está muito alta. E geralmente quando você... Quando o capacitor começa a funcionar desse jeito aí, com a temperatura do sistema, que ele trabalha, essas coisas, vai piorar, entendeu? Então é por isso que deve estar acontecendo isso. Principalmente porque se vocês notam, ele trabalha aqui, Perto do processador, né? Perto do cooler aqui, né? Esse cooler aqui ele vai jogar ar quente, tanto para um lado como para o outro. Tá bom? Então eu vou continuar aqui, pessoal. Eu vou substituir esses dois e esses cinco aqui. No caso, só tem um bom dentro dos parâmetros que eu considero para cá. e esses dois daqui. Certo? Que aqui são quatro. Um aqui, um aqui e mais dois aqui que são aqueles lá que estão ruins. Eu vou substituir eles agora, tá? Já já eu volto aí para mostrar para vocês se deu certo e concluir o vídeo, tá? Beleza? Volto já, pessoal. E aí, pessoal, vamos lá, continuando aqui. Problema resolvido. Pessoal, vamos lá. Deixa eu explicar aqui um negocinho com aqueles capacitores que eu troquei, certo? Os dois com a SR baixa, alta, na verdade, né? Esses aqui com as referências meia... meia baixa também, pessoal. Quer dizer, não é referência meia baixa, pessoal, é fora da tolerância, certo? Encontrei fora da tolerância. Creio eu, pessoal, que o problema do lado do 002 seria só esses capacitores aqui, certo? Eu até botei um vermelho e um azul que eu tirei ali. Eu tenho até uns novos aqui, ó. Vou deixar o link aí do fornecedor, tá? Já comprei, mas porque eu fui olhar aqui e tinha acabado já esses de 470 por 16, tá? Esses de 820 por 2.5 que eu tinha de rumo ali. Tem um pacote ali com outro. Isso tá aí funcionando, ó. Já faz um tempo, tá bom? Não desligou mais, não deu mais luz vermelha, tá? Beleza? Deixa eu deixar a plaquinha e deixei ligada aí que é pra deixar ligada mesmo pra você poder testar antes de entregar pro seu cliente, tá bom? Beleza? Vou continuar aqui e já eu volto aí pra terminar o serviço. E aí, pessoal, serviço concluído. A parede não funcionando de boa. Tô passando aqui uns jogos. Meio escuro, mas é porque a luz tá apagada. Eu já encerrei aqui o expediente. E aí já tá ligado faz bastante tempo, beleza, pessoal? Ó. RGH feito, Aurora instalada, tudo funcionando, beleza. Certo? Deixa seu like aí no canal, se inscreva, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, 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 tchau.